Fala, galera! Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês sobre os produtos condicionadores que a JBL oferece. Vamos falar aí de cada produto. E eu vou começar falando sobre o Nanobiotopol, que é esse produto aqui que a JBL oferece. É um condicionador pra aquários de beta. Então, pra você que tá iniciando, normalmente quando a gente começa, né, com um aquário, a gente monta primeiro um aquário de beta. E é interessante a gente usar um condicionador de água. Muitas pessoas têm o hábito, né, de... Ah, vou deixar a água decantando pra eliminar o cloro e assim eu consigo colocar água no meu aquário de beta. Porque realmente o beta é um peixinho mais resistente, que suporta mais condições adversas. Porém, isso não é indicado, tá? É sempre bom a gente tá utilizando um condicionador de água na água antes da gente colocar no aquário. O Nanobiotopol oferece, tá? Ele vai eliminar cloro e cloramida da água, além de metais pesados, né? E isso, só o fato da gente deixar a água decantando, descansando um tempo, não vai eliminar, que são os metais pesados. Só vai eliminar o cloro e a cloramina. Então, é interessante a gente utilizar um condicionador de água também na água que a gente vai utilizar no aquário de beta. O Nanobiotopol, ele tem, além das funções de eliminar cloro, cloramina e metais pesados, ele vem com aloe vera e vitamina B. A aloe vera, ela vai fornecer uma proteção pro peixe. Ela vai fazer com que o peixe tenha mais muco e isso vai ocasionar na proteção dele. E a vitamina B, que auxilia também no estresse do animal. É, o Nanobiotopol, ele vem nessa versão, nessa caixinha, vou abrir aqui e mostrar pra vocês. Ela vem assim, ó. E é duas gotas para um litro de água. Você pode estar utilizando aí na água, diretamente do aquário, ou fez uma troquinha de água e coloca na água lá que você vai adicionar no aquário, beleza? Continuando aqui na linha de condicionadores da JBL, a gente tem o Biotopol. O Biotopol, ele tem as mesmas funções que o Nanobiotopol, só que o Biotopol, ele é destinado já para aquários maiores, maiores litragens, tá? Então, ele vai ter as mesmas funções de eliminar cloro, cloramina e metais pesados da água, além de condicionar uma melhor qualidade de água para os animais do aquário. O legal da JBL é que, com exceção ao Nanobiotopol, todas as embalagens, as tampas já são dosadoras. Então, você tira aqui a tampa e ela já automaticamente, aqui na lateral, ela informa a quantidade de ml que você pode estar medindo para utilizar aí no seu aquário, tá? No caso do Biotopol, são 10 ml para cada 40 litros de água do aquário. E o Biotopond, ele tem a mesma função do Biotopol, mas o Biotopond, ele é destinado para lagos. Então, quem tem lago com capa ou outros peixes, cascudo, peixes diversos, você pode estar utilizando o Biotopond. No caso do Biotopond, você utiliza 40 ml para cada 800 litros. Então, você faz a conta aí da litragem que você tem no seu lago para você estar utilizando o produto. É bem fácil a aplicação, é só seguir aqui as recomendações que o fabricante pede aqui no verso da embalagem. E a JBL também oferece produtos aí para quem precisa controlar o pH. A gente tem produtos tanto para quem quer diminuir e para quem quer aumentar o pH. Vamos começar falando aqui do pH- que é esse produto aqui que a JBL oferece. O pH- ele tem a função de diminuir o pH, ou seja, acidificar a água e ele faz esse papel muito bem. Muitas vezes a gente encontra aquaristas, pessoas que tem aquário em casa, com o problema de Ah, eu consigo abaixar meu pH, mas eu não consigo estabilizar ele. Ele abaixa e sobe, fica aquele pico. O produto da JBL, isso não vai acontecer porque a JBL utiliza ácidos fortes que eles vão, além de acidificar a água, eles vão degradar ou consumir a reserva do aquário. Por isso que vai criar um efeito tamponador, onde vai estabilizar teu pH lá embaixo no parâmetro que você quer e não vai ter esses picos de subir, cair, subir e cair. E o contrário, que é o pH+, o pH+, ele vai aumentar o pH, ou seja, ele vai alcalinizar a água do seu aquário, ele vai alcalinizar a água do seu aquário subindo a reserva alcalina, também criando aquele efeito tamponador que vai estabilizar o seu pH e é isso que a gente quer. A gente quer um pH estável para os nossos peixinhos não sentirem, não se estressarem e todo o resto que a gente já conhece aí. Então, a JBL, ela traz esses dois produtinhos, são excelentes. Para quem está iniciando também é bacana utilizar, não é muito difícil de usar. É a mesma dosagem, também vem com a tampa dosadora que todos os produtos da JBL oferecem aí para vocês. E quem nunca teve o problema aí de estranhar o comportamento dos peixes ou sentir aquele cheiro diferente na água do nosso aquário, né? Às vezes isso acontece porque a gente não tem uma boa filtragem ou tem muito peixe no aquário, acaba tendo problemas de picos de amônia, de nitrito e de repente o meu aquário está muito, muito ruim. Eu estou vendo o comportamento dos peixes e eu preciso agir imediatamente. A gente tem esse produto aqui que é o Detoxol. O Detoxol, ele vai neutralizar a amônia, o nitrito e alguns metais também da água e ele é de uma ação imediata. Então, eu estou com um problema lá no meu aquário, está acontecendo e eu preciso de uma solução. Claro, além da troca de água, a gente pode estar utilizando esse produto aqui que ele vai de imediato capturar, neutralizar a amônia que acaba sendo muito tóxica para os animais e vai salvar esse aquário de ter percas com os animais. Após eu conseguir remediar esse problema que teve no meu aquário, eu preciso agora solucionar, eu preciso agora prevenir para que isso não aconteça novamente. Então, a gente entra com o Denitrol. O Denitrol nada mais é que são as bactérias que são benéficas para o nosso aquário e ele vai ajudar aí na nossa colônia de bactérias mantendo a qualidade de água do aquário. O Denitrol, ele também pode ser usado para iniciar o aquário. Você utilizando a dosagem que o fabricante recomenda, você consegue iniciar os peixes no aquário em até 48 horas. Então, se você precisa de mais bactérias benéficas diferenciadas no aquário e se você está iniciando, vai montar agora o aquário, antes de colocar os peixes, você pode estar utilizando o Denitrol também que ele faz muito bem essa função. E para você que tem aquário, sabe que de vez em quando aparecem aquelas algas indesejáveis que ninguém gosta de ver, porque fica feio no layout e tudo mais. Essas algas podem aparecer por excesso de iluminação ou por uma filtragem de má qualidade, tá? E elas também aparecem em um grande vilão, que é o fosfato, que vai acumulando no aquário. Ele se acumula devido, e muitas vezes devido, à alimentação, à ração que a gente joga para os animais. Então, ela vai gerar esse acúmulo de fosfato no aquário. E quando isso acontece, a gente pode utilizar o Fosrex da JBL. Quando a gente está com níveis de fosfato alto no aquário, a gente pode estar utilizando o Fosrex na medida de 10 ml para 40 litros, onde ele vai capturar os fosfatos que estão livres na água, ajudando aí a diminuição das algas, tá? Se, claro, o problema for o fosfato, como eu falei, tem que existir outros fatores, como a iluminação, como uma filtragem de má qualidade, mas o Fosrex está aí com essa função de imediatamente capturar o fosfato da água. E por último, a JBL também oferece um fertilizante, que é o ferropol, para aquários plantados, que é esse produtinho aqui, tá? Esse fertilizante, ele vai fornecer ferro e minerais essenciais para o aquário plantado. Ele é bem indicado para quem está iniciando agora nessa parte de plantados, até porque ele é um produto que não vai ter na composição nitrogênio e fósforo, que são nutrientes que vão favorecer aquelas algas indesejáveis. Então, é um produto que, para quem está iniciando agora no plantado, é bem fácil de usar e é aconselhável. Então, galera, o vídeo de hoje é isso. Eu trouxe alguns dos consternadores dos produtos que a JBL oferece, que tem uma infinidade. Você pode buscar mais informações no site da Aquática Brasil, que é aquaticabrasil.com.br, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, curiosidades também, deixa aqui nos comentários, que a gente vai estar respondendo. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e não deixa de acompanhar a gente e de seguir o nosso canal, beleza? Obrigado! Tchau! 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 Tchau!